E aí galera, tudo bem com vocês? Estou tranquilos? Galera, hoje o assunto é polêmico, muito polêmico. Galera, uma vez eu vi um comparativo na internet lá, um post falando a comparação entre academia de musculação, pra você ficar fortinho, fazer muita musculação, e academia dos professores de pesquisa, é, também é chamado de academia, sim. Bom, lá na academia de musculação, todo mundo sabe que muita gente fica se olhando lá, pra ver quem é um músculo maior, e por aí vai. Na academia da faculdade, galera, tem alguma coisa parecida, por quê? Mas em vez de ver o músculo, é, quantas publicações algum professor teve a mais, se ele mais sabe mais sobre um assunto de um determinada coisa, daí ele gosta de esnobar os coleguinhas, os outros professores, e por aí vai. Tá, o que mais tem na academia? Tem puxa-saquismo, é, o aluno que tá lá na graduação, ele tá tentando fazer uma iniciação científica, e o professor tem que aprovar, e quando ele for tentar fazer o mestrado, o professor tem que aprovar, sabe, tem que gostar dele. E se ele já puxa-saquismo desde o primeiro ano da graduação, já vai facilitar, galera. É, a academia é um ambiente meio pesado, muito pesado. Não é todo mundo que tá disposto a fazer isso não, galera, sabe, fica puxando-saquismo do professor, apenas pra ter, pra fazer que ele puxe bolsa pra você, peça bolsas, e faça indicações assim que você terminar o mestrado, pra algum outro laboratório, ou pra alguém lá de fora, de outro país, e por aí vai. Agora na academia de musculação, já não tem muito esse tipo de jogos. Sim, é só a parte física, saber quem é o mais forte mesmo, e boa. É passageiro? É, o outro também é passageiro. Por quê? Muitos vão encarar, você pode saber muito, mas você é velhinho, então, prefiro ser, saber muito e ser novo, então, muita gente vai brigar por isso, tenha semente, a academia realmente é triste, é um amaciamento, é um apalpar, apalpar o ego das pessoas, pra que o ego aumente, nunca se apague. Então, tem pessoas que gostam desse tipo de coisa, galera, sabe? Ai, 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 quando eu ver, sim, a situação, tá até um soninho. Começa já, e vai. E é que vai vir, youtube. Daí eu fico lá, tranquilo, dormindo, belezinha, enquanto o povo tá lá, massageando o ego um do outro. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o comentário também, e me siga nas redes sociais, tem Instagram, Twitter, FaceTime, sobre o canal Todos Dentes, e dá uma força aí, galera, assina o canal aí. Obrigadão aí, até mais.